O que você tem? É uma vez, né? É uma vez Você tem um fotógrafo Você tem uma vela? Nada Nada O que você tem um fotógrafo? O que você tem um fotógrafo? O que você tem um fotógrafo? Os outros da picela agora? Olha aqui O que você tem aqui? Olha aqui Olha aqui Aqui é verdade Vamos lá. 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 Vamos lá.